O canal Carlos Afonso TV sempre atualizando você das notícias. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Repercutido muito na cidade e na região também a respeito desta determinação por parte da DEPOL de não receber conduzidos, presos a partir das 18 horas na Delegacia Regional de Rosário, como de costume acontece e com isso houve uma preocupação por parte da população. É bom lembrar que esta determinação por parte da DEPOL funciona, a determinação é de 18 até as 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, na qual as conduções feitas pela Polícia Militar, que é a polícia que faz um trabalho preventivo e ostensivo e que faz as maiores conduções, principalmente no período da noite, elas acontecem, mas que a Delegacia não recebe de segunda a sexta-feira até então, das 18 até as 8 da manhã. Eu vim aqui conversar com o Coronel Dessa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar da região, que corresponde a toda essa área aqui do Munim praticamente, a respeito disso, porque o trabalho da Polícia Militar não parou, embora essa determinação por parte da Polícia Civil, os delegados, mas as conduções continuam acontecendo. Primeiramente, obrigado por nos receber, o Coronel, continua o trabalho normalmente da Polícia. Exatamente, é importante frisar que o trabalho da Polícia Militar não houve solução de continuidade, a Polícia Militar continua fazendo o policiamento ostensivo, fazendo as conduções, não discutimos as questões da Polícia Civil, naturalmente, são questões internacórporas, mas a Polícia Militar está mantendo contato constante com o delegado regional, estamos dirimindo todas as dúvidas, todas as dificuldades, para que a gente possa fazer um bom trabalho e não cessar o acompanhamento das ocorrências, e nem as prisões em flagrantes ou de menor potencial ofensivo. Ou seja, acontecendo essas conduções, a partir das 18 horas, de segunda a sexta-feira, depois das 18 horas, a delegacia mais próxima das quatro do Estado do Maranhão, que é Caxias, São Luís, Timon, Imperatriz, né? São as quatro, então, a mais perto é São Luís do Maranhão e para lá são conduzidos. É, exatamente, em caso de prisão em flagrante, nós vamos entrar em contato com nossos superiores, nosso comando de policiamento de área, para que nos oriente a melhor saída para a situação. Importante dizer para a comunidade que o trabalho da Polícia Militar não cessa, nós continuaremos fazendo sempre o nosso trabalho, e independente de qualquer situação, o problema será resolvido. É bom lembrar também que o final de semana está recebendo normalmente, então as conduções acontecem normalmente aqui na cidade. Exato, no final de semana os plantões da Polícia Civil estão recebendo, e nós estamos, inclusive já fizemos algumas conduções, e tudo correu perfeitamente. Ou seja, quem achar por aí que pode cometer um crime a partir das 18 horas está totalmente enganado. Não, isso não, se eu cometer o crime, com certeza a Polícia Militar já tomasse providência, e a Polícia Civil também. Então, o fato dessa situação momentânea, ela não vai impedir que as polícias trabalhem. O trabalho da polícia não cessa, a Polícia Militar continua com o policiamento ostensivo, e nós conduziremos aqueles que cometerem crime para qualquer lugar que seja necessário. E o objetivo sempre é trazer tranquilidade e fazer o nosso trabalho, que é o trabalho de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E o mais está tudo tranquilo? Até então, nós tivemos a ocorrência de pequeno vulto até o momento, e esperamos que assim continue. Tá certo, então. Queria agradecer ao Coronel Dessa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar, por nos receber nesta manhã, já de terça-feira, para falar um pouco mais a respeito desta determinação, parte da DEPOL na Polícia Civil, mas que a Polícia Militar continua trabalhando normalmente, atendendo as ocorrências dos chamados da população em toda a região do Munir, não somente na cidade de Rosário. Teve algum flagrante, um caso de maior vulto, a Polícia Militar está pronta para atender. De segunda a sexta-feira, essa determinação da DEPOL é para encaminhar a partir das 18 horas para São Luís do Maranhão, mas no final de semana está funcionando normalmente. Se acontecer, prisão acontece também, a Polícia Militar está na rua, segundo o Coronel, informando para você, e o povo pode ficar tranquilo com relação a essa situação. Pode não receber em Rosário, mas em São Luís do Maranhão, continua recebendo normalmente, e os trabalhos da Polícia Militar também continuam em toda a região. Este é o canal Carlos Afonso TV, sempre atualizando e bem informando você. Aliás, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações, e venha conosco, porque a notícia aqui tem prioridade. Obrigado.